Ficou melhor do que eu imaginava, foi uma pintura que foi pouco lixada e sem primer Ficou muito bom assim, ó, você só vê o brilho do Black Piano, ó, muito top, rapaziada, muito show mesmo Então se liga como é que ela tava antes e como que ela ficou agora Moto já viveu muito mais agora Fala galera, aqui quem fala é o Christopher, bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, hoje é dia de pintura, olha a moto que a gente tá aqui hoje Se liga nessa fãzinha 125, rapaziada, e ela é a moto do meu pai, galera Já pintei a moto de todo mundo, do meu irmão, dos meus amigos, a minha tá top Mas o do meu pai, infelizmente, ainda tá muito feia Mas hoje nós vamos deixar ela top, rapaziada Vamos pintar esse Zaro no Black Piano, a tampa no Black Piano, certo? E a roupa dela, galera, vai ser no vermelho Candy, rapaziada, vai ficar muito top Na minha opinião, eu acho que se esse paralano continuasse preto ia ficar top Mas ele quer vermelho porque ele acha mais bonito Então vamos fazer no Metal Flake Candy vermelho essas partes aqui, rapaziada Vai ficar muito top Então vamos dar uma boa olhada nela aqui, como é que ela tá, ó Pra vocês verem depois que ficar pronta Essa moto já foi repintada, ó Ela tá uma casca de laranja bem estranha Tá amassada aqui no tanque, ó A gente vai tirar esse amassado com a massa plástica Vou dar as pancadas aqui pra tirar essa quina Depois eu vou passar a massa plástica, certo? E olha só essa rabeta, rapaziada Será que tem jeito? Será que vai ficar top? Isso aqui tudo pra pintar, rapaziada, ó Muita coisa Estampas Certo? E os aros, galera Vamos começar primeiro com os aros Aro de liga leve Esses aros, galera Eles têm uns porozinhos aqui, ó Vocês tão vendo, ó Isso aqui vai interferir no Black Piano Que o Black Piano é um preto bem liso Só que não tem jeito, rapaziada A gente tá sem tempo Vamos pintar essa roda aqui nessa tarde Então a gente vai fazer o quê? Passar o preto fosco-vinílico Preto ninja e o verniz E vamos ver se fica liso Vai servir de experiência Se ficar ruim Depois, quando a gente tiver mais tempo A gente refaz Mas é isso, galera Vamos lá desmontar as rodas E começar a lixar Tá aí, galera Já desmontamos as rodas Jogamos tudo aqui, ó Não façam isso, tá? Se você não tem experiência Tira a foto Que você vai saber montar depois Vai desmontando devagarzinho Aqui eu saí puxando Fui tirando de qualquer jeito E pronto Ó, tiramos aqui a outra roda Os espelhos Tem que pintar também, né? Senão vai ficar horrível E essas outras peças aí As buchas, rolamento Coroa, eixo Tá tudo aí Vou deixar aí Espero que ninguém mexa E olha só o estado da moto Que a gente fez Deixamos ela assim Tombada mesmo Não faz mal não Tá bem firme, beleza? Vamos lavar bastante Isso aqui com óleo diesel Esse aqui é o que dá trabalho Pra caramba Já usado Não tão tão sujo Mas a sujeira que está aqui Ela é fácil até de tirar Então vamos lá Lavar tudo Pra poder começar a lixar Beleza? Pronto, galera Terminamos de lavar Olha como é que ficou, ó Certo? Bem limpinho Tiramos aquela graxa Que tinha aqui, ó Tá bem mais limpo Agora vamos começar a lixar Certo, rapaziada? Ó, galera Vamos começar com a lixa 150 Ó, a lixa é bem grossa, certo? Na verdade, não Hoje eu vou fazer diferente Não tem por que usar 150, não Vou usar a 400, tá, galera? Ó, ela não é muito grossa Vamos lá começar a lixar Olha só, rapaziada Tudo limpo, lixado Desengraxado Olha como é que ficou E eu não tô botando muita fé não, rapaziada Tá vendo esses poros, ó É do alumínio, galera Aqui embaixo, ó Aqui tem poros Aqui é liso Aqui vai ficar top Aqui não vai O certo seria passar prime Mas não temos tempo Meu pai só tem hoje de folga E já tá até escurecendo, ó Mas é isso aí, ó Não vai nada prime É bom que vocês vão ver a diferença De o que acontece Pular etapas, né? Aqui não foi tão bem lixado Não teve prime, ó De defeito tudo vai aparecer, galera Mas como é roda E é do meu pai Ele está ciente disso Não tem problema Ainda assim vai ficar Uma pintura bem bonita Ninguém vai ficar se acolcando Pra olhar a roda de moto, né? Mas vai ficar bem top Então tudo desengraxado, rapaziada Vamos lá começar Aplicando o preto fosco vinílico Que é isso aqui, ó Catalizado 2x1 E eu vou aplicar Pra deixar tudo preto Por que eu vou utilizar esse, galera? Porque lá é alumínio Se eu não aplicar isso aqui A tinta vai desplacar Então tem que colocar, tá, rapaziada? Tinta vai desplacar Olha só, galera Como é que ficou Os espelhos até que ficou bem top, ó Mas dá pra ver de defeito, né, ó Mas quase imperceptível, ó Aqui já deu pra ver bastante de defeito Ali em cima, pepinado Esses daqui vão ficar foscozinhos, certo? Eu empoeirei de longe Pra poder ficar com essa texturazinha de fosco, certo? Só no preto fosco vinílico Olha os aros como é que ficou Olha como ficou grosso essa parte aqui, ó Não sei não, hein O verniz não vai cobrir legal aqui, não Mas pelo menos vai ficar top Mas aqui, sem chance de ficar liso Caiu alguma coisa aqui Bateu É só um amassadozinho do ar Parece que é branco, mas não é Tá aí, galera, ó A diferença, ó Textura e liso Ele tinha que tirar no primer Mas vamos lá tacar a verniz aqui, certo? Ó, mas olhando assim de longe já, ó Só no preto fosco Ficou top, hein, rapaziada? Muito top Dá pra deixar assim, hein Mas ele que é brilhoso Tá aqui, galera O verniz que a gente vai utilizar é esse aqui, ó 9100, certo? Vamos aplicar direto no preto fosco vinílico Porque já tem pigmentação preta Então não precisa passar o preto ninja, não Já vai dar um preto bem legal, certo? E tá aqui, ó Quem quiser saber como é que catalisa Tá aqui atrás Vamos lá aplicar esse verniz Terminamos a aplicação, galera Dei 5 demãos de verniz Puxou o brilho legal Legal, 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 legal Mas não faz milagre, rapaziada Pra vocês verem a importância, né Do primer, ó Você vê que fica uns furinhos, ó Tão vendo um do lado, ó Ó, tá vendo? Tô vendo o reflexo, né? É claro que comparado com o que tava antes Não tem nem comparação, né? Tá mil vezes melhor Mas isso aqui me incomoda, tá, rapaziada? Eu gosto de fazer a pintura zona perfeita Mas tá lindo, tá lindo, rapaziada A moto do meu pai que ele queria Ele vai ficar muito feliz Quando vê esse ar brilhoso assim Ele gosta bastante Dá pra ver um do lado aí, rapaziada? Mas cobriu legal, galera Foi muito verniz que eu apliquei aqui Muito, muito, muito Pra poder cobrir É bom quando for uma próxima vez Se esse ar ficar velho Quando a gente lixar Por causa da quantidade de verniz Ele vai ficar liso Aí é só passar preto de novo E verniz de novo Mas aqui já ficou top Então é isso aí Vamos esperar secar Pra poder montar a moto Pronto, galera Já tá tudo seco, ó Olha só como é que ficou Achei que ficou top Dá pra passar tranquilo isso aqui Ó os aros Os aros dá um brilho de longe Olha só, galera, ó De longe, ó Vai dar um efeito top, hein, galera? Como eu disse pra vocês Não ficou aquele 100% liso, né? Por causa da textura da roda Tinha que ter passado um primer Mas é isso aí Vamos lá montar na moto Que eu tô doido pra ver Como é que ficou Pronto, galera Montamos na moto Rapaziada, se liga Como que ela ficou Olha que top, galera Ficou melhor do que eu imaginava Foi uma pintura que foi Pouco lixada E sem primer Ficou muito bom assim, ó Você só vê o brilho Do black piano, ó Muito top, rapaziada Muito show mesmo Então se liga Como é que ela tava antes E como que ela ficou agora A moto já viveu Muito mais agora A moto ficou maior Tá com um brilho Bem top nas rodas E vamos dar uma olhada De perto aqui Como que ficou Olha esse brilho Que top O que eu achei mais da hora, rapaziada Foi esse lado aqui, ó Olha o contraste Do fosco com o brilhoso Como ficou bonito Irado demais, né, galera? Eu gostei bastante desse contraste Então as rodas da fanzinha Ficou muito top Ainda vai entrar essas coisas Aqui no black piano Vai entrar a tampa As alças do garupa E também o guidão, certo? Vai ficar show E galera, infelizmente A pintura vermelha Candy Não vai sair hoje, né? Como vocês viram pelo título do vídeo Foi só as rodas no black piano Porque meu pai só tem um dia de folga Foi ontem Foi o dia que a gente pintou os ar E montamos hoje Agora ele já vai ter que trabalhar Ele trabalha no iFood E precisa da moto Aí não tem jeito Vou ver se empréstimo a moto pra ele Pra gente pintar as partes vermelhas Eu não sei, rapaziada Deixa a opinião de vocês O que fazer nessa moto Pra deixar ela mais top Uma das coisas que eu queria Era trocar esse escape Eu nunca fui da minha Não só tirar essa curva Queria também botar um escape menor Acho que é da 150 Das novas Que vai dar 160 Que é bem curtinho Mas não sei se dá certo Então tem que ver esse detalhe, certo? Mas a bichinha, ó Vai ficar top Devagarzinho ela vai ficar top Certo, rapaziada? Logo mais a gente tá fazendo Vermelho Candy Então é isso, rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter assistido E até a próxima, galera Valeu? Fui Fui Tchau 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 Tchau